Uma final inesperada, surpreendente e bastante triste. A primeira divisão do Campeonato Municipal de Futsal infelizmente foi manchada. Culpa da agressão do goleiro Janderson do Brutos ao árbitro Gilberto Ribeiro. Antes da decisão do título, Grêmio Menino Jesus e Real União decidiram o terceiro lugar. Após empate por 3 a 3 no tempo normal, o Menino Jesus levou a melhor nos pênaltis, vencendo por 3 a 1. A premiação foi realizada logo após a partida. Com o ginásio Domingos de Felice no Jardim Santo André recebendo um ótimo público, H2S e Brutos entraram em quadra para encerrar o calendário esportivo da modalidade. Os times protestaram contra as condições do ginásio, que precisa de melhorias. Com a bola rolando, Maikinho abre o placar para o H2S. Veja o chute perigoso do goleiro Joãozinho. Na jogada ensaiada de falta, Ricardo serve Maikinho e o goleiro China pratica uma grande defesa. Na finalização de Mineiro, Joãozinho defende. Na sequência, a resposta de Maikinho, que para na ótima defesa de China. Ricardo tenta colocar no canto e China evita. De novo o Ricardo. Outra defesa sensacional do goleiro do Brutos. Olha aí o pequeno Heitor, de um ano e nove meses, junto com o pai Fabinho. O clima esquenta entre Rafael Bocão e Joãozinho. Até a trave sai do lugar. Com os ânimos acalmados, Guilherme arrisca e China de novo defende. China continuava impossível. O arqueiro ainda espalma a falta cobrada por Ricardo. Mas de tanto insistir, o H2S amplia. Gol de Ricardo. 2 a 0. Só dava H2S. Joãozinho pega no susto essa bola de Cainho. Fim do primeiro tempo e 2 a 0 para o H2S no placar. Vem a etapa complementar. E com ela a defesa de Janderson, no arremate de Guilherme. O mesmo Janderson quase marca. Na linha da tabela entre Afonso e Wesley, quase o primeiro gol do Brutos. E faltou pouco também para o terceiro do H2S. Nessa entrada de Mineiro em Guilherme. O árbitro mostra o cartão amarelo e depois o vermelho. Os jogadores do Brutos pressionam a mesa, alegando que Mineiro não tinha amarelo. Quando na verdade tinha. Aí vem o desfecho mais inesperado. O árbitro é encurralado no canto. Uma pessoa da arquibancada joga a cerveja no profissional. Em seguida, Janderson perde a cabeça e parte para agressão a Gilberto Ribeiro. O último soco é certeiro e nocauteia o Pirascabano. Veja novamente. Ribeiro fica sem reação após receber o soco na boca. O árbitro é cercado para que uma nova agressão não acontecesse. Gilberto fica alguns minutos caído em quadra, sangrando. A guarda municipal é acionada. Bocão, você que é o mais experiente aí da turma, né? Fica triste com uma situação dessa. Ah, fica triste, né? O jogo estava bom, estava pegado. Infelizmente aconteceu essa fatalidade, como você falou, né, Edmar? Agora vê o que vai acontecer aí durante a semana para ver se vai continuar a partida ou dar o título H2S. Conhecer ele sabe que ele não é assim, né? E no calor do jogo, às vezes aconteceu um tumulto ali. Ele com a cabeça quente e deu o que deu. Agora vamos ver o que vai resolver. Oxi, nessa agressão ao árbitro não só atrapalhou a partida, como sua atuação também, hein? É, realmente. Foi uma coisa feia que a gente fez aí, mas... E realmente acabou atrapalhando o espetáculo, estava bonito. E realmente, igual você falou, atrapalhou a minha defesa. E atrapalhou a reação nossa também, que a gente está começando a se encaixar no jogo. O time dele é classificado demais, a nossa também é, mas infelizmente aconteceu isso, né, Edmar? A gente nunca viu uma atitude dele assim, entendeu? Eu defendo ele com todas as minhas forças, né? Apesar que ele errou, a gente não pode esconder isso, ele errou. Mas é uma pessoa excelente, meu parceiro, meu amigo. E a gente vai estar junto com ele. Isso acontece, foi um momento de fraqueza dele. Todo mundo tem um momento de explosão, assim. Infelizmente aconteceu isso, né, Edmar? Joãozinho, que chato, né? Uma decisão de título com duas potências, como H2S Bruto, terminar dessa forma. Infelizmente, o jogo estava gostoso, estava bom. O Janderson acabou perdendo a cabeça. No momento quente do jogo, o time dele se pressionando. Tinha tudo para ter até um bom resultado. E aí deu no que deu aí agora. Todo mundo triste, com o nosso árbitro ali ao chão, tendo que vir policiamento. Uma coisa que estava legal, infelizmente, terminou dessa forma. Emocionado, o árbitro Gilberto Ribeiro tenta relatar o que aconteceu. Eu fico envergonhado por dois motivos. Primeiro que, antes da partida, colocaram uma faixa, precisando de apoio da prefeitura e tal. É um esporte que está em decadência, o futebol de salão está em decadência. A gente não tem ginásio de acordo realmente, mas a gente tem que banir também esse tipo de pessoa desse meio. Esse tipo de pessoa não faz parte do esporte. Isso aí denigra o esporte, isso aí empobrece o esporte. Então, eu acho que, acima de tudo, tem que banir. Banir da quadra, não deixar nem entrar. Porque eu acho uma selvageria o cara sair da casa dele. Eu não saio da minha casa com o objetivo de fazer jogo para ninguém. O melhor jogo da minha vida é sempre aquele que eu faço. E eu acho uma vergonha passar por isso. Eu tenho três filhos e eu não preciso passar por isso. Eu não preciso. Logo em seguida, o árbitro é conduzido ao plantão policial, onde registrou um boletim de ocorrência. A Liga Desportiva Limeirense confirmou o título para o H2S.